Quando a vi quis conhecê-la Fez tudo pra nos separar Hoje eu não sei onde andará O grande amor dos sonhos meus Minha vida é um vazio distante dela Onde andará aquela flor tão linda e bela Que foi embora nem sequer me disse adeus Delicada como as pétalas de uma rosa Gata manhosa com cheiro de jasmin Vou caminhando pela vida sem ninguém Quem sabe um dia alguém irá gostar de mim Sou consciente que você não foi culpada Minha estrada vou seguindo sem saber Por que carrego tanto amor dentro do peito Se me faltou a coragem pra te dizer Eu quando a vi quis conhecê-la Quando a conheci quis tê-la Só pra mim Mas o destino traiçoeiro Caminhou, chegou primeiro Do que ele pôs um fim Fez tudo pra nos separar Hoje eu não sei onde andará O grande amor dos sonhos meus Minha vida é um vazio distante dela Onde andará aquela flor tão linda e bela Que foi embora nem sequer me disse adeus Delicada como as pétalas de uma rosa Gata manhosa com cheiro de jasmin Gata manhosa com cheiro de jasmin Vou caminhando pela vida sem ninguém Quem sabe um dia alguém irá gostar de mim Sou consciente que você não foi culpada Minha estrada vou seguindo sem saber Por que carrego tanto amor dentro do peito Se me faltou a coragem pra te dizer Por que carrego tanto amor dentro do peito Se me faltou a coragem pra te dizer Música 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 Música